Aqui é a sala de parto, onde a gente vai editar que ela vai sentir dor, onde é que ela vai ganhar a menina, essa sala aqui, é sozinha. E agora a gente não pensa assim, não, o peso é só quando tá feito, na hora que nasce ele erra pra lá, eu acho. Aqui é a cama, que é onde ela entra, onde ela vai ganhar a menina, vai ser o mesmo local, ó, que a mesinha, aí é ela andando, aí aqui é o foco que eles vão colocar na hora de ela ganhar a menina. Aqui é a mesa de maio que a gente disse, que é onde abre, que ali tem todo o material que vai fazer, cortar o umbigo, que vai prender, e aí nessa mesa aí, tá, o banheiro, né. A dor tá apertando, ela tá se sentindo apertada, tá, agora, bom, por esse momento basta. A dor tá apertada, tá, agora, bom, por isso aí, tá, agora, bom, por isso aí, tá, agora, bom, por isso aí.